Olá pessoal, aí são 18 gardinhos, segue aí, ajuda a gente, nossa conta crescer. Vamos fazer tapioca? Irru! Eita, é bom tapioca. E aqui é beiju, e nossa cidade como é que se chama? Aí vamos precisar de tapioca, a massa, né? E aí a gente vai lá pra receita. Põe aí, eu botei 300 gramas, aí moí aí com salzinho, né? E mexer a massa, gente, a gente mexe bastante a massa, né? E depois eu boto água sem sal pra dar o ponto. Aí fica mexendo pra lá, pra cá, até dar o ponto. Eu vou ensinar aqui como é o ponto, né? Pra você saber quando é um capitãozinho. Quando tiver assim, você fizer na mão, que ela tiver tipo assim um bolinho, é o ponto, né? É o ponto que vai dar o beijuzinho, ó, esse aí, ó. Aí já tá, vai dar o ponto. Aí eu já botei a frigideira aí, ó, pra fazer o beijuzinho. Dei aquela espalhadinha e fui botando mais, né? Esse tacho aí é grande. Aí fui botando, botando. Depois eu vou fazer um peneirado. Aí fui ajeitando aí, ó. Agora eu vou virar, gente. Vamos ver se vira. Virou! Eita, gente! Obrigado! Segue aí, gente. Muita santinha do gato. Beijo no coração.